Não mandava ver nada, fez coisa pra lá Mas tem que aposar, não tava? Não tava? Tá, não, peraí Mas badoou, né? Badoou, peraí, 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 peraí Mas aí ficou bom, né? Não to é nada, peraí Eu toco a perna de cima Se não to é nada, tá aí embaixo, né? Eu toco a perna de cima